Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Bailarina do Faustão pede demissão da Globo e verdade vem à tona. A segunda-feira, 13, foi de despedida para Juval Cési. A loira, que ficou 7 anos no balete do Faustão, anunciou sua saída através das redes sociais. Em uma foto ao lado do apresentador, ela agradeceu todas as oportunidades que teve durante esse tempo. Hoje encerro a minha história no Domingão do Faustão. Um lugar onde as pessoas eram e continuarão sendo como uma família para mim. Sou muito grato à direção e ao meu chefe maior Fausto, pelo aprendizado e por todas as oportunidades. Tenho muito orgulho, pois passei por várias funções. Em quase 7 anos, fui bailarina com 4 participações na dança dos famosos. Fui repórter de auditório, Guiçou, apresentadora de Merchan e do Giro Domingão. Trabalhar ao vivo e ao lado do Fausto, sem TPI e sem ponto, é um imenso desafio e uma grande escola. Enfim, eu sou uma pessoa movida a novos desafios e estava sentindo esse desejo de alçar novos voos. Esse dia chegou. Com muito entusiasmo começo um novo ciclo e desejo sempre luz a todos do Domingão. Agradeço a todos os meus fãs que me acompanharam nesse caminho. E agora juntos, trilharemos um novo. Beijo no coração de todos e vamos que vamos. Número Juval Césia Número Novo Ciclo Número Apresentadora. Escreveu. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.